É a dança do carimbo É a dança do carimbó Braço pra cima, braço pra baixo Agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Dona Maria que dança essa Que a gente dança só Dona Maria que dança essa É carimbó, é carimbó Dona Maria que dança essa Que a gente dança só Dona Maria que dança essa É carimbó, é carimbó Braço pra cima, braço pra baixo Agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Tá bonito, tá gostoso, tá bonitinho É carimbó, é carimbó É carimbó É carimbó Dona Maria que dança essa Que a gente dança só Dona Maria que dança essa É carimbó, é carimbó Dona Maria que dança essa É carimbó, é carimbó Dona Maria que dança essa Dona Maria que dança essa É carimbó, é carimbó Dona Maria que dança essa É carimbó, é carimbó Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Olha, o Pinto quando nasce Ele dorme debaixo da mãe O Pinto quando nasce Ele dorme debaixo da mãe Depois que ele cresce vai mal Só sabe dormir no pó Depois que ele cresce vai mal Só sabe dormir no pó Só sabe dormir no pó Só sabe dormir no pau Olha o pito quando nasce Ele dorme debaixo da mãe O pito quando nasce Ele dorme debaixo da mãe Depois que ele cresce vai mal Só sabe dormir no pau 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 Só sabe dormir no palco A primeira apresentação, compadre Era o Fogo na Coutinho, estilo Calfre As turmas, Maternal 1, Maternal 2, Jardim 1, Tadunão As professoras, Maiar e Família de Janeiro Rapaz, era o Fogo na Coutinho Essas crianças vão fazer de medo Vão dançar e arrochar o Coutinho Agora na quadra do centro do Cacenão de Gieta Então, meu amigo, se você quiser Se você quiser pegar o fogo na Coutinho Uma pucada quer comer, mas não, sim Vão dançar e arrochar o Coutinho A Lávia 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 Eu vou fazer você, pular bem do que for E na coberna vou pagar a salsa da luta, porra Eu vou fazer você, pular bem do que for E na coberna vou pagar a salsa da luta, porra Eu vou fazer você, pular bem do que for E na coberna vou pagar a salsa da luta, porra Eu vou fazer você, pular bem do que for E na coberna vou pagar a salsa da luta, porra Eu vou fazer você, pular bem do que for E na coberna vou pagar a salsa da luta, porra E na coberna vou pagar a salsa da luta, porra E na coberna vou pagar a salsa da luta, porra E na coberna vou pagar a salsa da luta, porra Chega só, junha, vôo, no machaban Eu vou fazer só sim, pula bem doce Minha caverna, ó, para a tahons da luta Tenheiro fazer且, pula bem doce Minha caverna, ó, para a seção da luta Eu vou te par했어, pula bem doce Minha caverna, ó, para a tah 195 A CIDADE NO BRASIL muito bonita a apresentação muito bonita a apresentação o carimbó da música do mariano mas cadê esse pessoal já está aqui será que vem jeito grande dessa vez será que vem jeito grande mas parece que é um pouquinho de jeito que eu vou nessa menina as meninas estão chegando agora com o carimbó será que essas meninas vão dançar esse carimbó rapaz elas estão produzidas demais que você vai pegar fogo também tipo da agostinha compadre é o carimbó música dona mariana que dança essa eu quero saber que dança é essa menina se essa menina vão arrochar o nó aqui nessa festa com certeza que vai arrochar para ter essa dança promete é o carimbó é o carimbó é o carimbó é o carimbó é a dança é uma ma soja é o carimbó é o carimbó que ou três Apenas também, apenas só dá uma criança Apenas também, a Maria que dança é Comida, gente, dança só A Maria que dança é Calimó é Calimó, é Calimó, é Calimó Vamos aplaudir esse Calimó, compara Comida, gente, encar as coisas, forte, forte, forte A Maria que dança é Comida, gente, dança só A Maria que dança é Comida, meu amor e calma Para não esquecer o canto Adoro a gente, como é aqui E ainda, só uma Maguíla, não Bate no papel, não sai Tão uma Maguíla, não Bate no papel, não sai Amém. Olha aí, vamos aplaudir as meninas e os meninos que dançaram demais, você me disseram que isso não faz. Muito bonito, compadre. Quem gostou, dá uma salva e palmas para as meninas que as merecem. É isso aí, vamos lá demais esses talentos, o menino é um caro que se passava. E olha só, compadre, pessoal, que serve comer as coisas aí, nós temos batapá de frango, tem batapá de tomalhão, cacacá, galinha caipinha, eu faço tudo o que gostou, mumbuzá, bolo, refrigerante, né, compadre? Está danado de bom, compadre, quem quiser comprar, compre sua ficha, adquire sua ficha e fale um prestigiano na alimentação, que está uma delícia, compadre. É isso aí, vamos mexer o bucho e me indicando a festa de mim, essa é uma vez, procurando uma hora com minhas cores, vamos estirar a barriga. Olha, o corujão me trouxe, o tomadinho, compadre, o oceano já vai voltar para o trabalho. Saiu babando, compadre. Babando é assim, o meu carimbolo. E agora, compadre, está chegando mais uma apresentação. É a galerinha que vai dançar o carimbolo, o carimbolo da tapioca, é? É o carimbolo da dança da tapioca, compadre. Você gosta de tapioca, compadre? A tapioca é do lado de bom demais. Aqui na roça nós estamos de bom demais, é muito bom a tapioca. É tapioca no café, é tapioca no almoço, na janta, na merenda, toda hora é tapioca. Ainda tem a tapioca aí na décima sexta, lá tem tapioca até de tarde de sobra, o negócio é agachado. A terceira apresentação, compadre, quem vai participar dessa terceira apresentação? Quais são as turmas, as turmas do Jardim 1, na tarde, e as professoras, quais são elas, compadre? O pai, as professoras, a Janeva e a Jéssica, a Janeva e a Jéssica vão apresentar o carimbolo e as minhas já estão lá dentro da quadra da escola. Pois é, pedindo para dar uma vista aqui, são os bairros que estão aí lá na frente, vamos sentar, os bairros que estão enxergando. Nós estamos filmando para fazer o DVD, depois todos os bairros podem enxergar, assistindo as crianças, não é não, pai? É isso mesmo, pai, e quem quiser ver as fotos do evento também pode acessar o site da escola e estarão todas lá, não é, pai? É isso aí, então eu vou ficar sentadinho, vou filmar de onde der, para nós e as pessoas que estão atrás que puderem assistir, não é, vai não? Muito bonito. E agora eu vou tomar preparando aqui as crianças, o carimbolo, a dança da tapioca, essa dança é boa. Já tá bom, professora? Já tá bom, que detalhe, meu filho? Mariana tá bom, que legal, que legal, que legal, que legal. Mariana tá peneando, Mariana tá peneando, ou a maça de mandioca, quem se casa com a Maria, só vai comer tapioca. Tá, 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 piota, tá, tá, piota, tá, tá, piota Mariana Pítero, Mariana Pítero, mundo em massa de mandioca Mariana Pítero, Mariana Pítero, como em massa de mandioca E se caça com Maria, só vai comer sapiola Boca, boca, doce, ao chastar, 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 ao chastar. A alma do hot, boca, sobre de lar e de cará, o ar, a cervejo de massa, pra gente se alimentar. Maria, merda, berada, mexe lá lá e bacassa. Minera, Minera, Minera Minera, Minera, Minera Minera, Minera, Minera Minera, Minera, Minera É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Então bora ver, cadê esses meninos? Eita que nunca tomou, se quer como se fosse um palo de mel Eita que cada um de cana é mertã, é caiana, 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 é caiana Eita que nossa bonita, vestida, vestida, sai a rodada Eita que nossa bonita, vestida, vestida, sai a rodada Eita que cada um de canas que pega, entra a fria, de récolta, é culpa que quer Eita que a lenda que não Marina faz sim, mulher Música 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 Manda palmas Vamos, chica aí, né? Nasce Vamos, pereira para o telefone Aê Vamos, pereira para o telefone Dançou Dançou Levantou Manda palmas Manda palmas Dançou Manda palmas Dançou Preparar para o serrote Vamos, pereira para o telefone Vamos, pereira para o telefone Vamos lá fazer esse negócio bem bonito Obrigado.